olá pessoal tudo bem uma boa noite a todos aí meus inscritos no meu canal anatomia professor carlão é eu publiquei um vídeo é curtinho não um short short né é falando sobre que o meu instagram foi hackeado tá então muitos que me seguem aí né na no meu canal do youtube me seguem talvez né é no meu instagram então aquele meu instagram prof.carlão anatomia foi hackeado então não sou mais eu professor carlão que estou naquele instagram o instagram ainda existe porém quem hackeou é mudou o meu e mail adicionou lá a autenticação em dois fatores e eu não estou conseguindo é recuperar esse meu instagram certo porém eu já tinha um outro instagram é que eu tinha criado e acabava nem utilizando ele e é esse instagram agora sou eu tá então o novo instagram é anatomia com o professor carlão tudo bem então quem quiser me seguir no instagram pode me seguir lá anatomia com o professor carlão vai ter a minha foto tá é com um crachá vermelho ok então esse é o meu instagram oficial agora tá que é de minha autoria então sou eu que estou aqui no instagram o outro instagram infelizmente enquanto eu não recuperar é não faz mais parte da minha pessoa tá então eu estou postando gravando esse vídeo público para todos vocês pois quem hackeou o meu instagram pode talvez aí querer aplicar golpes né em quem esteja inscrito é esteja me seguindo naquele instagram né que é do prof.carlão anatomia certo então um aviso aí se alguém enviou né é e lembrando que eles hackearam hoje à tarde tá então foi hackeado por volta da uma duas da tarde do dia quatro tá do dia quatro é de janeiro agora certo então se ao se alguém recebeu alguma mensagem é do meu instagram se passando por mim não era eu ok e fica aí uma dica um aviso para todos vocês que não é respondam mais nenhuma mensagem daquele instagram meio antigo tá certo e mais uma vez agradeço a todos vocês aí que são inscritos no meu canal né é ultrapassamos aí os 100 mil inscritos né é já estamos aí beirando os 100 e 110 mil inscritos né é para mais e agradeço a todos aí que estiveram comigo aí no ano de dois mil e vinte e dois no ano de dois mil e vinte e um né me acompanhando assistindo as minhas vídeo aulas e esse ano de dois mil e três continuarei postando vídeo aulas né tem tem novos novas vídeo aulas para para eu postar lá no meu canal ok tem algumas lives também que eu tô pretendendo fazer era para mim ter feito uma live em dois mil e vinte e dois meses porém acabou ficando bem corrido o tempo e eu acabei não conseguindo fazer mas para esse ano é farei uma live na uma algumas lives aí bem legais para todos vocês tá bom desejo a todos aí né é um ótimo ano de dois mil e vinte e três e que continuem estudando se dedicando e se empenhando aí né é no conhecimento da anatomia humana da neuro anatomia tá certo pessoal um grande abraço a todos fiquem com Deus que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo do meu canal anatomia com professor carlão